Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos ao canal Outro Estado Imaginário. Hoje eu vou falar aqui sobre uma indicação, sobre uma minissérie. O pessoal pensou ela como uma série, mas o pessoal não entendeu também por que. O pessoal é tão inteligente e imagina uma questão dessa como uma série. Vocês não vão entender o porquê que eu tô falando isso. Mas é uma minissérie que tá na HBO e foi uma indicação da minha querida amiga Kátia. Kátia Diniz, a Katita, uma das madrinhas aqui do canal. Bom, tô usando aqui a blusa Adidas que ela me deu, que ela trouxe lá da Alemanha numa das viagens dela. Eu falei aqui e acabou passando o avião aqui. É muito internacional a minha amiga Kátia, muito chique. Então ela me trouxe aqui. E eu tô usando com capuzinho porque tem a ver com o contexto do que eu vou falar da indicação. Então, Katita, um beijão pra você. E é indicação que eu tô fazendo essa colocação, porque é uma indicação da Kátia. Kátia falou, Jeff, você tem que ver algumas obras aí que eu pesquisei e eu acho que você vai gostar e ela acertou. Uma delas é essa que eu vou falar hoje. Então hoje na dica especial, vai ao ar, o vídeo vai ao ar na sexta-feira. Nós tivemos um feriado na quinta, então não vou dizer assim que é prolongado, que pra mim não tá sendo. Então, enfim, pra você que tá aí já desde quarta-feira, no noite de folga, ótimo pra você maratonar. Ótimo, ótimo, pessoal. Então nós vamos falar hoje sobre a minissérie que está na grade da HBO, The Outsider, que hoje então é uma dica da dica. Certo? Que fica sendo então a dica da dica da Katita. Certo, pessoal? Então vamos lá. Roda a vinheta. Pessoal, querido, vamos lá. The Outsider está desde 2020 ali na grade da HBO, tá? Então não é nenhuma novidade, não. Volto a dizer aqui que é um canal, às vezes, realmente, pra não ficar datado, fala de coisas antigas também, de obras ainda que você consegue acessar com a certa facilidade. Vamos lá. É baseado, primeiro de tudo, logo de cara, baseado em obra de Stephen King. Stephen King, um gênio, coisa assim, é inacreditável, não dá pra mensurar a genialidade do Stephen King. É possível, esse cara viu alguma coisa diferente, porque não é normal o que ele escreve. E as obras escritas, pessoal, algumas delas, já foram muito bem transpostas pro cinema, né? Pra televisão e pro cinema. Nos anos 80 e 90, tinha aquela coisa ali, ah, Stephen King não funciona ali pra passar muita coisa ruim. Mas já tinha muita coisa boa também, o pessoal não fala sobre isso. É que, no geral, ali ficava meio empatado, era complicado. Mas já naquela época, nós tínhamos, por exemplo, A Hora da Zona Morta, o Dead Zone, né? Que nessa adaptação, então, Na Hora da Zona Morta, o Dead Zone, o livro é sensacional, tá, pessoal? O livro é sensacional, eu li o livro, mas eu falo assim pra vocês, é bom os dois, tá? Não tem como reclamar. E que é brilhantemente feito com o Christopher Hawking. O Christopher Hawking, novinho ali, De uma forma diferente, o Christopher Hawking, ele é muito bom, eu gosto muito daquele jeitão mais caricato que ele faz hoje em dia, depois de mais velho, mas ele tá muito bom ali. E tem o Tom Schert, que fala do Tom Schert, sempre ótimo, e o Martin Sheen. Então, só pra você ter uma ideia, é uma constelação de Aço de Estrela. Só essa trinca aí, pessoal, por aí, já mata, já é acima da média, já é uma coisa assim, a se ver só por anos 3, mas ótima direção, edição, então, Na Hora da Zona Morta, é uma adaptação de Stephen King boa já naquele período. Mas, depois, a gente teve, pessoal, It, não essa agora, mas o It, a série televisiva que depois compilaram ali, ficou, alguns viram como filme e tal, o telefilme, ela é sensacional, talvez o desfecho, mais assim, mais simples, vamos chamar assim, mas o contexto da história é muito bom, e eu quero pegar um pouco de It, mas aí você tem A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade, pessoal, tudo também com astros e estrelas também, aí não tem mais o que dizer assim, que hoje em dia, no conjunto da obra, você não tem coisas ótimas, muito acima da média, uma só delas já valeria pela obra toda do Stephen King. Então, eu vou ser sincero com vocês aqui, eu acho que além da Hora da Zona Morta, eu devo ter lido mesmo dois livros só da extensa bibliografia do Stephen King, mas, enfim, não é problema que você não tenha lido nenhum livro, eu não por acaso fui lá ler, porque realmente, A Hora da Zona Morta é um dos filmes que eu acho um dos mais legais dele, por isso que eu fui procurar a obra a partir do filme. Interessante, não foi que eu fui ver o filme por conta da obra, foi o contrário, foi o caminho contrário. E eu estou usando essas referências, essas reverências e essas referências por conta do seguinte, o que eu vejo em The Outsider é muito do que aconteceu em It, só que com um desfecho monumental. Então, para mim, é uma das melhores obras adaptadas do Stephen King, começa por aí. Então, eu gostei tanto de The Outsider, e uma coisa curiosa, eu tenho trazido para cá muito assim, qual que é o gosto do público ali, a curtiçãozinha do público ali no Google, e tem coisas, estão com 80, 90 e poucos por cento, que algumas delas até acho boazinhas, mas não são todas. Agora, essa obra está no Google com uma nota abaixo de 75%, eu acho estranho, no mínimo. Talvez aí seja, o que eu vou falar agora, uma falha ali do que o pessoal que produziu, e gente tarimbada que produziu, inclusive um dos atores principais da série, que é o Jason Betteman, que funciona como tudo, um cara que funciona no humor pra caramba, funciona e funciona no todo, um cara bom pra caramba, com muita obra já feita, tanto para o cinema quanto para a televisão. Eu acho que do anúncio que o público recebeu de que seria uma série, a primeira temporada de uma série. Não, gente, depois a gente percebeu que a gente ia ter que fazer um material original e não baseado, e não só adaptado da obra de Stephen King, e a gente percebeu que estava fechado. Ué, mas vocês perceberam só depois? Eu acho muito estranho isso nas obras hoje em dia, do pessoal ter ali na mão uma minissérie, ou seja, o que não daria pra contar num filme, senão você teria que ficar quatro, cinco horas no cinema, seria inviável pra hoje em dia. Então você vai, coloca no streaming, e coloca isso de uma forma dividida, porque são obras que cada episódio tem acima de 45, 49 minutos, são de 50 a uma hora, então, poxa, você tem dez episódios como se fosse dez horas, você vai passar dez horas no cinema, a não ser que você fizesse três partes, mas não vem ao caso aí. Mas o que eu acho interessante, o que eu acho que diminuiu a nota foi que a gente pensou de uma forma de uma continuidade, aí eu também acho esquisito esse pensamento. Então essa eu já comecei com a filosofada. Vamos direto então ao mote da história ali. Você acompanha o Jason Bateman, ele é um pai de família ali e tal, uma família super bem centrada e tal, e ele, entre outras coisas, é um treinador de beisebol da cidade. E acontece um crime, um crime de hondo, na cidade, com um garoto, e as provas, testemunhas de vídeo, e de DNA, impressões digitais, tudo mais, provas técnicas, provas forenses, vamos dizer assim, levam tudo colocando ele na cena do crime. Só que, o que acontece logo de cara? Tudo isso coloca ele na cena do crime, coloca ele como sendo, de fato, um criminoso, mas, no mesmo tempo, ele tem um álibi. O álibi é o quê? Ele está em outra cidade, naquele mesmo tempo, devidamente filmado, gravado, fotografado, com testemunhas, e aí fica aquele impasse. Ele não está mais o policial da cidade, mais o detetive da cidade, o cara responsável da cidade por esse tipo de crime, que é belissimamente feito pelo ator Ben Mendelsohn, um ator Marvel, o ator Ben Mendelsohn, que manda bem pra caramba na Marvel também. Ele, como detetive, tendo um passado que você já coloca ali, um pai de família também, que perdeu um filho por um motivo específico lá e tal, por um motivo muito triste lá e tudo mais, ele está com sangue nos olhos, literalmente, e ele faz o quê? Ele prende esse cara, que é um conhecido dele, todo mundo ali na cidade não é amigo ou inimigo, mas é conhecido, né? Na idade pequena. E ele, pai, tem a brilhante ideia de prender por conta da bronca que ele está, do crime como foi hediondo, de prender na frente de todo mundo, na frente das associações familiares, na frente da sociedade inteira, num tal de um jogo de treino de beisebol. Bom, e você tem um crime, tanto que essa minissérie, ela é um terror, um terror por vários motivos, ela é um suspense, ela é um drama familiar, é um drama social e tudo mais tal, e ela vai nesse crescente de que um crime aconteceu, quem é o culpado? E esse culpado não é bem aquele que se projeta ali, você fica com muitas dúvidas. Pois bem, eu citei It no começo, falando o seguinte, o It ele constrói, porque o Stephen King tem essa capacidade de construir vários personagens bons, não existem personagens secundários, existem personagens talvez complementares, mas são personagens muito ricos, muito complexos, que tem muitas facetas, e ali está tudo isso muito bem colocado, tanto é que eu não vou me ater muito hoje a falar em nome dos atores que existem 20, 30, ali estão todos ótimos, mas além dos dois que eu já citei, do Batman e do Manson, existe uma detetive particular, vamos chamar assim, uma investigadora particular, que ela ganha a cena assim porque é diferente, aquela que eu costumo dizer aqui, dá vontade de ver uma série só dela, dá vontade de ver muitos episódios com ela, porque é muito carismática logo de cara, a atriz também tem responsabilidade sobre isso, porque a atriz é carismática, mas assim, a personagem é muito forte, que é a investigadora Holly, feita pela Cynthia Erivo, ela realmente, ela entra parece um detetive columbo, quando ela entra, não é que ela rouba a cena, mas ela conduz a cena, literalmente, a cena do crime, vamos chamar assim, e que se junta, por exemplo, com outra atriz que dá uma densidade muito legal sempre no que ela faz, a Mary Winningham, e a Mary Winningham é aquela que desde os anos 70 a gente tem a carinha dela, ela já não é mais novinha, mas ela começou desde menina e tal, participando de episódios na televisão, você olhar assim, mesmo que você não lembre de uma obra específica dela, você vai falar, poxa, já vi muito ela, porque você viu mesmo, tanto na situação de filmes, longa-metragem, como principalmente em séries, por exemplo, em 70 lá nós tínhamos o Star Trek Hunt, que eu adoro, o nosso Star Trek Hunt é ótimo, ela participou, desculpa, quarta temporada, alguns episódios da quarta temporada de Star Trek Hunt, mas você viu com certeza a carinha dela e um monte de séries importantes da TV, o Star Trek Hunt é importantíssimo, importante da TV, são divisores de anos 70, 80, 90, ela está lá, e até hoje, é uma veterana atriz, e ela dá um ar ali muito categórico, é muito firme, ela faz uma participação, talvez, olha gente, uma das coisas, ela fez muita coisa boa já, muita coisa boa mesmo, mas talvez é uma das coisas mais contundentes, que ela vai ser mais lembrada daqui pra frente pra quem viu a minissérie, muito bom mesmo. E por fim, pra fechar essas, vamos dizer, essas menções, alguns, dos vários atores bons, tem um que, ele fez uma participação minúscula, numa série também ótima, maravilhosa, que é o Gambito da Rainha, e ali eu falei, caramba, como esse cara é bom, imagina quando ele está mais tempo em tela, ficou melhor ainda, não é nenhuma coincidência, é só a soma, é um pouquinho, ele é bom, muito, ele é bom demais, então o Bill Camp, que faz o advogado Howard, sensacional gente, como esse cara é bom, é daquela linha que eu falo do Jenny Heckman, que eu sempre cito aqui, que tipo assim, é o cara no vinho, é o cara fortão, é o cara galã, não, mas colocou ali, você não precisa colocar ele só numa situação, ele colocando em várias situações, mesmo até com uma certa ação, ele funciona muito bem, e por falar nisso, gente, um cara que realmente, ele é muito, vamos dizer assim, teatral no bom sentido, mas que ele encara, ser um cara mais barra pesada, um cara mais um detetive durão, tal, é impressionante isso aí, eu percebo isso mais uns anos pra cá, com ele mais velho, é o próprio protagonista, vamos chamar assim, o Ben Mendelsohn, ele realmente, você fala, ele não tem a característica, quando ele vai, quando ele faz uma cena de ação, funciona, é muito interessante, tem uma cena num bar lá, que olha, eu falo assim, caramba, é um relance, você fala, poxa, ele funciona mesmo, por ser bom ator, né gente, convence a gente, que ele é aquela persona ali, e não o ator, né, bom, perfeito, então, esse pessoal todo, cada um com as suas características, como eu falei em relação a It, muito bem construídos, eles já são carismáticos, no primeiro episódio, você já tá vidrado nos primeiros 10 minutos, literalmente, literalmente, 50 e poucos minutos no primeiro episódio, você tá vidrado ali, o Jason Bettemann já te convence, o Mendelsohn te convence, tudo mais e tal, mas cada um deles que vai ser apresentado pra você, 3, 4, 5 minutos no máximo de tela, você já quer ver a sequência dele, quer ver o que vai acontecer com ele, já se liga nele e tal, todos são muito bem feitos, muito bem interpretados, ela talvez, pra mim, um dos pontos altos dessa minissérie, é a interpretação, ela realmente, não colocou, ninguém ali tá à toa, ninguém tá à toa, o pessoal levou a sério, isso se percebe muito na direção, então, a edição é boa, uma coisa aqui que lembra muito Dark, a parte instrumental, a parte de efeito sonoro, efetivamente, a parte de sons mesmo, da minissérie, te eleva, te traz, te coloca num ambiente bastante enigmático, bastante profundo, e uma das coisas que eu gosto bastante da obra de Stephen King, que acontece muito nessa adaptação, que é aquilo que é sobrenatural, virando um supernatural, eu tenho alguns dados ali, algumas coisas, alguns elementos que não se encaixam na realidade, mas eu posso criar uma nova realidade, pra falar pra você, sobre aquilo que você não conhece, não é sobre aquilo que você conhece, ou pensa conhecer, é sobre aquilo que você não conhece, é sobre aquele desconhecido, que você, por mais que você coloque lupa, ele continua não te dando as respostas que você quer, a questão não é a resposta, e nem a pergunta certa, a questão é, o que aquilo é, pra mostrar que a gente conhece, a humanidade conhece muito menos, do que ela pensa conhecer, e tá muito mais coisas aí em aberto, pra gente tentar ter a cabeça aberta e entender, ou não, ou se fechar, então isso mostra muito ali, do que que é a figura, de quem é o real assassino, e quais são as motivações do real assassino, por que que eu acho que essa adaptação é uma das melhores de Stephen King, porque muitas vezes uma construção, o apanhador de sonhos, por exemplo, é muito isso, a construção vai indo bem, daqui a pouco ela derrapa, e o final é um desastre, mas nesse caso não, ela vai construindo um clima, uma densidade, uma questão, um ambiente muito interessante, e ela, em nenhum momento ela escorrega, ela não cai pro lugar comum, ela não cai pra dar uma explicação simplória, ela não cai pra querer mostrar alguma coisa a mais do que o livro, ela vai seguindo muito ali a questão da obra literária, até chegar um desfecho que ele é plausível, ele é possível, ele é interessante, ele é inteligente, e aí você fala, puxa, me serviu, é algo pra você ficar pensando depois, é algo pra você rever algumas cenas, é algo que tem um equilíbrio entre a interpretação, a ação, há uma abordagem do ser fantástico ali, vamos chamar assim, a questão de toda a atmosfera que é criada, e como alguns efeitos especiais ali, muito práticos, são colocados a trabalho, a serviço, a mercê ali da obra, e tudo funciona muito bem, então, Catita, muito obrigado, tô fazendo aqui também a homenagem à Catita, em relação ao que ela me deu o presentão, o presentão aqui do Roberto Soares, Roberto, Roberto, Martinho, essa camisa aqui é a recordista de vídeos do canal, tá, então é o aniversário de roupas, como eu falo, e eu agradecer pro final, gente, um queridíssimo amigo meu, o Felipe, Felipe Andarilho, conheci o Felipe Andarilho, tem o canal dele também no YouTube, vou deixar aqui a carinha do canal dele, porque ele fez também, no minuto lá, de cultura dele, ó, que honra, minuto de cultura, ele falou, indicou, literalmente, o meu canal, como uma coisa que ele gosta, que ele curte, que ele segue, então, quando a gente tem esses amigos aí, quem tem amigo não morre pagão, né, pessoal, essa união aí, mostra muito a questão da união também, do entendimento de diferenças, de outsider também, então, tem uma ligação aí no final, acabou sendo coincidência aí no caso, ou não, né, fala sobre coincidência, eu sou homem coincidência, a série fala muito sobre coincidência, tem umas passagens muito boas sobre isso. Dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio, aos vídeos do canal, sem nunca esquecer dos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, vou deixando aqui pra vocês o agradecimento, e aquele valeu, um valeu, um valeu sem duas ou três caras, tá, pessoal, valeu de cara limpa, valeu, pessoal, ó, de cara limpa, valeu.